Sou José Luiz Martins, gestor fazendário. Ingressei na CEF em 1978, passei pela STF, DF e estou atualmente na STI. Nesse ano, completei todos os requisitos para me aposentar. Tenho formação em matemática, engenharia civil, pós-graduado em gestão tecnologia da informação. Participo das entidades da CEF desde 1989. E no sindicato fui candidato às últimas eleições a conselheiro fiscal. Me coloco à disposição da Cricoteiria para ser seu representante como presidente na chapa Prioridade e ao gestor fazendário. Compunha a chapa Eliana Pedrosa, Zé Arildo Alvacir, Maíra Miranda, Magda Caiafa, Carlos Augusto, Valéria Albernaz, José Arnaldo, Maria da Conceição, Tereza Deira, Guilherme Contrúce. Nossa chapa é composta por colegas com diversas situações na nossa categoria, com o objetivo de promover um sindicato inclusivo e participativo. Trabalharemos em propostas dentro da nossa realidade, carreira exclusiva do Estado, que é desempenho a tributação, fiscalização e arrecadação. Reforçando que já temos em nossa atividade o lançamento de tributos estaduais. São nossas propostas melhorar o canal de diálogo, estreitar o relacionamento com demais entidades da CEF. Alterações da Lei 15.464 na carreira do Zé Faça, onde cada especialização na área de atuação da CEF seja concedida uma promoção automática, melhorando assim a renumeração. Criar um portal de transparência para divulgar os gastos do sindicato. Propor parâmetros para despesas administrativas do sindicato, em conformidade com parâmetros internacionais de contabilidade. Propor regras adimensionais para o quadro de colaboradores do sindicato. Propor alteração no estatuto para termos um sindicato apartidário. Apoiar a febra física. Criar oportunidades para abertura de um diálogo com o gabinete da CEF. Priorizar negociações com a CEF para efetivação, dentro da previsão legal das nossas atividades. Propor novos processos do jurídico com o objetivo de acelerar o retorno para os filiados das suas ações. Comprometer em trabalhar mais próximo dos aposentados, principalmente nas negociações de direitos e vantagens. Trabalhar para aumentar o número de filiados, para o fortalecimento do sindicato. Trabalhar efetivamente em reduzir o forço salarial existente dentro da carreira do GEFAS. E, em paralelo, buscar uma renumeração equânime entre o gestor e o auditor. Em divulgar todas as ações da diretoria, dando publicidade através do nosso site restrito de todas as receitas e despesas. Assim, comprometemos em ter foco no gestor fazendário. Pedimos sua confiança, seu apoio e seu voto no dia 1 do 12, na chapa. Prioridade é o gestor fazendário. Muito obrigado. ... ... Obrigado.